E aí E aí Fale molegadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês O vídeo para nós falarmos aqui relacionado a data de lançamento de PES 2022 E também FIFA 22 Você irá conferir a data sobre os dois games nesse vídeo, né rapaziada? Tô lembrando desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo O vídeo não vai ser longo Porque iremos falar sobre essa informação que é a informação mais importante de todas, né cara? Mano, de que adianta saber de todas as novidades Nós não sabemos nenhum dia que o jogo vai sair De clicar até o final do vídeo e também se inscreve aqui no canal Porque é só aqui que você vai conferir Todas as informações na hora exata de tudo que sai e tudo que rola Relacionada a PES 2022 e FIFA 22 aqui no canal, fechou? Vamos sempre perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, lembrando, o vídeo de hoje não é baseado em achismo e sim em informação, né rapaziada? Eu vou passar para vocês as datas mais prováveis, lembrando É baseado em informação, as informações mais seguras, as fontes mais confiáveis possíveis Mas não são datas oficiais, até porque os jogos ainda não foram anunciados oficialmente, né rapaziada? Mas temos diversas informações que apontam essas datas em que eu vou passar a vocês Tanto relacionado a PES e FIFA e principalmente pra você que curte PES, cara Tem uma informação bem interessante pra você que vai jogar ou na nova ou na antiga geração Porque vai ter divergência de uma geração pra outra, né cara? Não vai ser a mesma coisa ou o mesmo jogo não, né cara? Como já ia adiantando pra vocês, né rapaziada? Então, bom Manoel, o que que vai acontecer? Como vocês sabem, né rapaziada? Estamos chegando na época, dia 20 de junho hoje Que vocês estão vendo esse vídeo até depois Estamos chegando próximo da época assim que as primeiras informações começam a sair oficialmente Inclusive os primeiros teasers Que eu diria pra vocês que já nas próximas duas semanas Devemos ter ambos os games disponibilizados por suas empresas E é claro que já tá mais do que na hora das informações também começarem a pipocar É claro que eu já trouxe muitos vídeos, muitas playlists que vão estar aqui na descrição A playlist de vídeos de todas as informações do FIFA 22 e do PES 22 Eu recomendo você assistir porque lá tem muitas informações de tudo que temos até o momento Sobre esses dois games, tá rapaziada? Então vamos mandar uma passada lá que lá temos muitas coisas Hoje é pra falar exclusivamente das datas Bom, rapaziada, vocês estão vendo aí na tela que segundo o FIFA Games News O FIFA 22 será lançado no dia 24 de setembro ou no dia 1º de outubro Entre essas duas datas de uma semana pra outra deve acontecer esse lançamento Ou seja, tudo aponta que sairá, que chegará em uma sexta-feira Ou na última sexta-feira no mês de setembro ou na primeira sexta-feira no mês de outubro, né rapaziada? Entre essas duas datas pelo menos é o que aponta o FIFA Game News É um fonte muito confiável, né cara? Quando o FIFA 24 anos atrás há anos traz informações sobre o PES E eles apontam sim com clareza que essas são as datas que devem sim estar chegando O FIFA tá anotando aí na sua agenda, né cara? A divergência de uma semana entre essas duas datas Que eu acho sim também que são as datas mais prováveis Diferentemente do PES, que eu já já vou especificar pra vocês O FIFA sim devem ser disponibilizadas todas as suas versões nesse mesmo dia, né rapaziada? Ou seja, nesse mesmo dia, ou no dia 24 ou no dia 1º Devem sair as suas versões para PS4, Xbox One, Xbox Series S, Series X, PS5 e PC Então sim, as mesmas versões devem ser lançadas nos mesmos dias É claro, porque o FIFA vocês sabem que irá permanecer chamando FIFA Tanto para nova quanto para antiga geração Então tecnicamente continuará sendo o mesmo game A única diferença é que será de uma nova geração e o outro da antiga geração Ou seja, de uma versão um pouco mais capada em relação a nova, por exemplo Então eu acho sim que pode sim ser esses dias são os mais prováveis Já que realmente entre esses dias que costuma sair todos os anos, né rapaziada? Então é bem interessante Agora relacionado ao PES, quais dias mandava que o PES deve sair baseado em diversas informações, né cara? Muitos sites apontam esse dia que eu acho que é o dia mais provável E é muito próximo do dia que o FIFA também sairá Que o FIFA também estará disponível, né rapaziada? Vocês estão vendo na tela que o PES deve chegar no próximo dia 25 de setembro Ou seja, em um dia de sábado Sim, o dia de sábado deve sair a disponibilização oficial mundial do PES 2022 Mas o que acontece rapaziada? Por que eu falei para vocês que diferentemente do PES O FIFA vai sair todas as suas versões no mesmo dia marcado? Porque como vocês sabem, o PES será um jogo diferente tanto para a nova quanto para a antiga geração Então da ponta assim que isso deve acontecer Como sim a EA Sport já fez essa transição já no FIFA 21 da nova para a antiga geração Eles já estavam trabalhando na versão da nova geração Tanto que quando os consoles de nova geração vieram eles já apresentaram um novo game A Konami muito pelo contrário não fez isso E a EA Sport sim vai continuar com o mesmo motor gráfico Na verdade pelo menos irá mudar para uma versão upada, né rapaziada? Mas sim, prosseguirá sendo a Frostbite Então basicamente meio trabalho já está concluído, né rapaziada? Só por isso, eles já tinham feito e tudo mais É só prosseguir o mesmo trabalho que foi feito no FIFA 21 Mas a Konami não, né rapaziada? Vai ser o primeiro experimento Eles não lançaram a versão para a nova geração em 2021 Na versão 2021 Então eles terão sim que trabalhar Como eles já trabalharam ali a propósito com o novo motor gráfico O PES sim irá chamar de futebol na próxima versão E sim, devemos ter dias diferentes sendo lançados entre essas duas versões Na verdade são a mesma franquia Continuam sendo a mesma franquia Mas são considerados jogos diferentes Porque eles virão com nomes diferentes Na verdade o PES realmente ficará apenas para a antiga geração Rapaziada, a antiga geração continuará chamando EFootball PES 2022 Season Update E sim, eu acredito que nesse dia 25 de setembro Sairá essa versão Season Update para PS4 e Xbox One E quando chegará a versão para as novas gerações, Manoelba? Eu acredito sim rapaziada Baseado nas informações que o eFootball 2022 Que será outro jogo Na verdade prosseguindo do PES mais um jogo diferente Eu acho que vocês entenderam né rapaziada Deve chegar sim em dezembro Dezembro ou novembro Entre esses dois meses sim devemos ter A disponibilização desse PES nova geração né rapaziada É claro, detalhes ainda devem ser acertados até o lançamento Não tem como eles já saírem lançando no mesmo dia que a antiga geração Porque por se tratar de Season Update A antiga geração já está desenvolvida praticamente É só eles atualizarem, colocarem os novos uniformes, os novos menus E só né rapaziada, só E a nova geração, muito pelo contrário Muitos testes devem ser feitos Muitas opiniões devem ser encolhidas Principalmente da versão demo Para não vir com problemas a versão final né rapaziada E é claro que mesmo o jogo estando há três anos de desenvolvimento Eu acredito sim que já lançar em setembro Já seria algo muito prematuro né cara Porque a demo não foi nem disponibilizada ainda né cara Então eles precisam de muito tempo Por é claro serem entre aspas novatos Trabalhando com esse motor gráfico Com essa geração de consoles Que também é uma novidade Querendo ou não para a empresa de games Não só para nós consumidores Mas também para as desenvolvedoras Eu acredito sim que não sairão no mesmo dia Essas duas versões né rapaziada Então sim esperem Talvez que isso aconteça Que sairá sim primeiro O PES 2022 para a antiga geração E um ou dois meses depois Um mês e meio depois Deve sim sair também a sua versão nova geração né rapaziada Lembrando as datas que eu passei a vocês São informação Mas agora quanto a divergência de dias De uma geração para outra Eu estou falando sim Baseado na minha opinião Baseado também em informações concretas Fechou? Bom rapaziada o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando Clica no gostei aqui abaixo E também se inscreve aqui no canal Antes de fechar o vídeo Para não perder nada Eu vou ficar por aqui rapaziada Até a próxima E... Falou! 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 Obrigado.